Fala galera, a gente tá com o Vectra GTX 140 cavalos com remap da Torque One Vamos ver qual a potência de roda que vem Vectra GTX 140 cavalos com remap da Torque One 118 a 5.600 RPM Essa foi de porta ou de terceiro? De terceiro De terceiro Dezeito cavalos Legal que ele mantém bastante até os 6.300 RPM Então a curva é bem bonita Legal que ele mantém bastante até os 6.400 RPM Agora de quarta marcha Agora de quarta marcha eram 117 cavalos a 5.600 RPM Beleza, vai mano, só Vai ter uma 5 puxada ainda, cara, aguenta aí 117,8 Tá bem constante a potência dele A gente vai fazer uma colar Ai tio Colar ligado Caralho, 102 cavalos Tá com o ar ligado aí, né Cassio? Com o ar ligado, sabia que esse carro perdia pra caralho Perdeu muito mesmo Não anda mais com o ar não, velho Legal, isso que ele fez de pé fundo, ou seja Em teoria não desacoplou não, cara Olha Caramba Foi a última Foi a última Olha isso aqui ó, finalzinho É bom, tá bom A gente veio bem, veio 118 cavalos Sim, sim, foi muito bom, cara Pelo menos de alta, cara Olha, tá igual um 16 cavalos Que a curva do i30 tá assim também, cara Ele não é aquele pico bicudo Ou côncuro, né Ele é bem... Ele é bem suave, cara Tá muito legal assim, viu Boa Parabéns, Cassio Agora, assim, tá com o bengador de novo, igual era o seu classic É É Bom, pessoal, e esse é o vídeo do GTX Se você gostou, curta e se inscreva E veja os outros vídeos do Dino Day E aí